Contra as demissões promovidas por bancos privados no país, bancários e sindicatos se mobilizaram hoje para protestar. Segundo a categoria, os bancos haviam se comprometido a não demitirem durante a pandemia. E agora, mesmo com lucros exorbitantes, estão dispensando seus funcionários. Veja na reportagem de Jô Miag. No período da pandemia, os bancos dispensaram quase 2.600 funcionários. Só o Bradesco, Itaú e Santander demitiram juntos mais de 2.130 trabalhadores. Os bancários afirmam que as instituições financeiras se comprometeram a não demitirem enquanto durar a pandemia, mas o acordo não foi cumprido. Por isso, hoje, os trabalhadores realizaram o Dia Nacional de Luta contra as Demissões. Os bancos privados estão demitindo. Nós temos um acordo, desde o começo da pandemia, um compromisso de não demissão durante a pandemia. Só que a pandemia não acabou ainda e os bancos começaram a demitir. Primeiro, o Santander começou a descumprir esse acordo. Nós temos uma campanha forte de mídia contra o Santander. Na sequência, o Itaú e agora o Bradesco. Nós, aqui em São Paulo, já contabilizamos 2 mil demissões e também tem bancos pequenos, o Carrefour, o Banco Original, o C6, outros bancos pequenos que começaram também a demitir nesse período. E a gente resolveu, então, fazer uma campanha unificada contra todos os bancos do sistema financeiro, expondo para a sociedade, que é uma covardia demitir na pandemia. Para os bancários, não há motivos financeiros para as demissões. Juntos, os lucros do Bradesco, Itaú e Santander foram de R$ 21,7 bilhões só no primeiro semestre deste ano. Não tem justificativa para demitir. Hoje, a gente está, inclusive, hoje nós usamos, inclusive, nas redes sociais, em especial para o Sindicato de São Paulo, a hashtag, se você tem lucro, você não pode ter demissão. Então, empresa que lucra não pode demitir. Os bancos são o setor da economia que mais lucram em qualquer crise. Eles têm condições de aguardar passar esse momento de crise, de que a gente ache uma solução para os problemas da crise. Que os trabalhadores não têm, porque a gente está em uma economia parada, são 13 milhões de desempregados. Esses trabalhadores não vão se colocar no mercado, porque não existe mercado. A gente tem um desgoverno que não tem uma política clara de emprego, de desenvolvimento para o país, de industrialização, de nada. De acordo com os bancários, os grandes bancos gastaram mais de R$ 1,2 bilhão em publicidade. Muitas vezes para mostrar que estão ajudando o Brasil na pandemia. Mas essa pretensa responsabilidade social não se reflete no cuidado com os trabalhadores. Não adianta fazer marketing para a população dizendo que tem este e aquele comportamento bom, juros baixos, ou linha de crédito especial, ou sei lá. O marketing mais importante nesse momento, na minha opinião, para a sociedade é você garantir os empregos. Falar, olha, eu estou garantindo os empregos, esse é o gesto mais importante que a sociedade precisa nesse momento. De todo mundo que possa garantir os empregos, esse é o gesto mais fundamental, é o melhor marketing que tem nesse momento, é este. Diante da propaganda que eles fizeram, eles podiam muito bem discutir isso. Nós estamos falando de vidas humanas, milhares de pessoas morreram. Mas acontece que, como nós estamos num sistema injusto e as pessoas que têm mais recursos, elas têm condição de se adoecerem para um hospital bacana, se curarem, os bancos abandonaram essa premissa e falaram, bom, então eu já fiz minha parte, agora quem morreu, morreu. A verdade é essa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.